Lendo a questão, nós temos atalho de teclado do navegador Google Chrome versão português que abre a página de downloads letra A, CTRL mais D, letra B, CTRL mais J, letra C, CTRL mais N e a letra D, CTRL mais T. E aí pessoal, qual dessas alternativas é a correta para abrir a página de downloads dentro do Google Chrome? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente descobre isso e também fazer a operação. Acompanha. Quando nós acessamos esse navegador Google Chrome, vocês vão perceber aqui no canto superior à direita tem esses três pontinhos que se eu clicar vai abrir um menu de opções do Google Chrome. Vamos fazer isso agora, então eu vou clicar naqueles três pontinhos, cliquei, apareceu aqui o menu de opções. Aqui tem vários atalhos que são importantes a gente lembrar para a prova. Por exemplo, nova guia, que é o CTRL mais T, que abre uma nova guia para carregar outras páginas dentro desta janela. Eu posso até abrir uma nova janela, aí é o CTRL N. Posso escolher uma nova janela anônima, que é o CTRL Shift N, que permite acessar uma página da web sem que ela fique marcada no histórico, sem que fiquem cookies armazenados ou arquivos de internet temporários. Eu quero fazer uma navegação anônima sem deixar que essa página que eu acessei fique marcada no histórico. Essa seria o CTRL Shift N, a janela anônima. Posso acessar também a página que mostra os downloads que foram efetuados. E a tecla de atalho que eu uso para acessar a página que mostra os downloads que eu efetuei é o CTRL mais J. Percebe aqui, ó, downloads CTRL mais J, que é o que a questão pedia. Então agora ou eu vou pressionar CTRL J ou vou clicar aqui onde diz Downloads no menu, e percebe que apareceu então a página que mostra os downloads que eu efetuei nos últimos dias usando aqui o meu navegador Google Chrome. Então a tecla de atalho para downloads é justamente o CTRL mais J. Aí aparece a página mostrando os downloads. Vamos lá para a questão então. Atalho de teclado do navegador Google Chrome, versão português 52 ou superior, que abre a página de downloads. A resposta certa, de fato, é a letra B de Brasil aqui, CTRL mais J. Alguém poderia me perguntar assim, Professor, mas o que vai fazer aí a tecla de atalho CTRL mais D, por exemplo, que está descrita ali na questão? Ali a questão descreve CTRL mais D. CTRL mais D serve para adicionar a página aos favoritos. Não é para exibir a página de downloads. O que faz o CTRL mais N? O CTRL mais N a gente viu, quer ver? Vamos voltar um pouquinho lá. O CTRL mais N serve para abrir uma nova janela do navegador Google Chrome. O que faz o CTRL mais T? O CTRL mais T também apareceu lá. Serve para abrir uma nova guia para carregar uma nova página dentro desta mesma janela. Então abre uma nova guia do navegador Google Chrome. Então aqui a resposta de fato era CTRL J, mas só para repetir, CTRL D adiciona favoritos, CTRL J abre a página dos downloads, CTRL N é uma nova janela e CTRL T é uma nova guia. Aí a gente pega alguns atalhos importantes aqui do navegador Google Chrome. Ok, pessoal? Tchau. 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 Tchau.